Olá, meu nome é Rodrigo Almeida, professor de matemática da rede Cromos de Ensino. Eu vou estar resolvendo com vocês a questão 180 da prova amarela. Não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar seu like nesse vídeo. Então, olha só como que é a questão. Ela informa que existe uma embalagem na forma de um cilindro, beleza? E o raio desse cilindro é de 3 centímetros e a altura é de 15 centímetros. E o que eles querem fazer? Eles querem mudar a embalagem, fazendo a embalagem agora na forma de um cubo. Só que o volume, a capacidade desse cubo tem que ser 80% do volume da capacidade na figura original, que era o cilindro. Então, primeira coisa, vamos calcular o volume do cilindro, que eu estou chamando de volume 1. Esse volume 1 é a área da base, que é um círculo, vezes a altura. Então, πr² vezes 15. Observa que o exercício te informou que, se necessário, usar uma aproximação para a constante π. Falar que π vale 3. Então, vai ficar 3², 9 vezes 3, 27. 27 vezes 15, 405 centímetros cúbicos. Logo, como a gente acabou de falar, o volume desse cubo, ele tem que ser 80% do volume 1. E o volume de um cubo é aresta vezes aresta vezes aresta, ou seja, aresta ao cubo. Assim, eu vou ter aresta ao cubo igual a 80 por 100, é 0,8, do volume 1. Então, é vezes 405. Então, aresta ao cubo será igual a 324. E aí, eu tenho que extrair a raiz cúbica desse número 324. Então, olha só, Fufuxo. Fatorei aqui. 324 por 2, 162 por 2, 81 por 3, 27 por 3, 9 por 3, 3 por 3, 1. Bom, acabou a fatoração. Como eu quero extrair a raiz cúbica, o fator comum tem que repetir três vezes. E aí, ele sai uma vez da raiz. Uma, duas, três. Sai um, três da raiz. E quem não sai, Rodrigo? Ô, seu lindo, quem não sai, eu multiplico e deixo dentro da raiz. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então, é 3 raiz cúbica de 12. Está aqui a resposta letra E. Letra E de escova de dente. Beleza, Fufuxo? Obrigado.